Olá, bom dia a todos! Venha comigo aqui mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo aqui mostrando a vocês aí como eu faço paçoca de giz de lim. Alguns vídeos passados eu mostrei, teve gente que pediram para eu fazer e hoje chegou o dia. E venha comigo aí aprender a fazer a paçoca que é muito boa, muito gostosa mesmo. E aqui gente, esse calo aqui foi que eu bati ali, a porra do meu armário soltou e bateu na minha testa. Doeu muito, vamos comigo. Aqui está o gingilim, aqui no fogo, né? Ele vai aqui, vou mexendo, mexendo até ele ficar bem torradinho. Assim como tiver torradinho, eu vou colocar a farinha e o açúcar e levar o pilão para pilar. Eu vou mexendo aqui aos poucos por alguns minutos, quando tiver já bem torradinho, eu volto a mostrar para vocês. Tem que estar sempre mexendo, né? Para não queimar. Olha esse tralinho, ó, que o tarsinho já está bom. Colocamos a farinha, né? Agora vamos colocar açúcar, misturar e pisar. Vou pisar aqui até ficar só o pozinho. Vai demorar um pouco, aí quando tiver já está quase pronta. Aí eu volto e mostro para vocês como ficou. Só que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Que já está pronto. Está com cheiro delicioso. Vem aqui, produção. Filma aqui mais de perto. Olha para vocês verem. Ai, se vocês puderem sentir o cheiro que está. Mas o cheiro está gostoso demais, viu? Agora eu vou colocar na vasilha, né? E já está pronta a paçoca. Vou pegar a vasilha aqui e agora vem colocar. Eu vou pegar a vasilha aqui e agora vem colocar a vasilha aqui. Tchau. Hum, cheiro bom, viu? Espere aí que vocês tenham gostado, né? De ver aí como eu faço a paçoca de gingilim E o açúcar de acordo O gosto de cada um, né? Quem quiser mais doce, coloca mais açúcar ou menos Aí não deixe aí de assistir tudo De compartilhar, de comentar E de escrever aí, você que não é inscrito E até o próximo vídeo E não deixe aí, né? E assistir o próximo vídeo, né? De eu fazendo aí o colorau Tirando o colorau, né? Que é o corante que conhece aqui na região Tchau.